Nada. Eu não sei. Ela falou pra eu não te contar. Cinco. Ai, Deus. Quatro. Não conta. Três. Eu adoro três. Dois. Já ouviu falar da promoção dos novos Peras Peds? Um. Tá bom, tá bom. Tori e Becky vão sair juntos. O quê? Mas não é um encontro. Só vão sair como amigos. Tudo bem. Já sei o que a gente vai fazer amanhã à noite. Vamos ver o osso grande? Não. Vamos descobrir pra onde a Tori e o Becky vão e ver se são só amigos. Achei que tinha dito que eu podia escolher. Agora eu escolho. Mandona. Quê? Nada.